Fala, meu caríssimo aluno! Tudo beleza? Tranquilidade? Professor Telmo na área, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje falando de radianos para graus. Vamos estar resolvendo exercícios aqui, galera. Então, se você não viu a aula anterior, eu falei sobre transformação de graus para radianos. Agora vamos fazer o contrário, certo? De radianos para graus. Então, o que você tem que fazer? Você assista essa aula até o final com lápis, borracha e caneta, certo? Porque você é um estudante ativo. Nada de ficar só olhando, deitado. Não se aprende nada deitado, ok? Muito menos só olhando. Tem que lápis, borracha e estar escrevendo. Então, pessoal, vamos lá? Eu vou fazer a letra A. Você, depois de ver a letra A, vai dar pausa no vídeo e vai fazer a letra B. C, D e E. E depois você dá play e vem comigo na resolução, ok? Bom, determine a medida em graus equivalente a pi sobre 4 radianos. Pi sobre 4 radianos. O que você vai fazer aqui? Vem aqui na bolota. Lembra da bolota? Então, eu fiz nas primeiras aulas, eu fiz que 360 é igual a 2 pi radianos. Se você dividir por 2, você já acha que 180 é igual a quê? Pi sobre pi radianos. Não é isso? Mas lembre-se também que 90 é pi sobre 2 radianos. E 270 é 3 pi sobre 2 radianos. Essa bolota é muito importante você memorizar. Isso aqui vai ajudar muito, tá, gente? Ela é mão na roda mesmo, literalmente. Agora, vamos lá, então, gente. Na letra A, você vai fazer o quê? Pi está para 180, não é isso? Pi radianos é igual a 180 graus. Eu quero saber pi sobre 4. Então, você vai multiplicar isso aqui em cruz, ok? Pi vezes x, pi sobre 4 vezes 180. E você vai cortar esse pi nos dois lados. Não faz sentido ficar com o pi nos dois lados, né? Corta logo, não vai fazer. E olha o que vai sobrar. 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 vai dar quanto, gente? 45. Olha como é que é fácil fazer essa transformação, né? Eu quero ver agora você que está estudando isso pausar o vídeo e fazer todas as letras e escrever nos comentários quantos você acertou. Quero ver se você tem coragem. Quero ver que desafio escrever aqui. Acertei só 3. Acertei 2. Acertei tudo. Eu duvido. Vamos lá, então. Vou fazer a letra B, então. A letra B, gente, mesma coisa. Pi está para 180. 3 pi sobre 2 está para x. Multiplico em cruz. Já sabe que eu vou cortar esse pi com esse outro pi. Vai ficar só x do outro lado. Vezes... Aqui ficou 180 vezes 3 dividido por 2. Como que faz isso? Percei 180, divide por 2. Dá o quê? 90. Não é? 3 vezes 9. 27. Então, isso aqui vai dar o quê? Acrescenta um zero. 270. Viu, amanhã? Primeiro você divide. Dá 90. Aí sobra o quê? 90 vezes 3. Aí você multiplica o 3. Multiplica só o 9. 3 vezes 9, 27. E acrescenta o zero. 270 graus. Dá para fazer de cabeça, né? Vamos lá para a letra C. Pi está para 180. 7π sobre 6 está para x. O quê que você vai fazer aqui, gente? Multiplica em cruz, né? E o pi? O pi você corta. Você tem pi desse lado, tem pi do outro. Corta. Vai ficar 180 vezes 7 dividido por 6. Bom, 180 dividido por 6. Dá para fazer, né? Qual o número? 30, né? Porque 18 dividido por 6 dá quanto, gente? 18 dividido por 6 dá 3, né? Então, aqui vai dar 30. 30 vezes 7 é o 3 vezes 7. 21 dá 210. Olha como que faz o cálculo mental, né? Você já desenvolve isso junto comigo aqui. Vamos lá para a letra D. Na letra D, gente, nós temos aqui pi está para 180. 2pi sobre 5 está para x. É isso que você fez? Multiplicou em cruz. Você fez o quê agora? Eliminou esse pi, né? Tem pi aqui, tem pi aqui. Corta esse pi. Podemos cortar. Fica 180 vezes 2 dividido por 5. Bom, aí você pensa. 180 dividido por 5. Quanto que vai dar, gente? Então, 180 dividido por 5 dá 36. Vezes 2, 72. Beleza? Não tem importância, não. Você pode, se você não conseguir fazer de cabeça, você vai fazendo no braço mesmo, tá? Faz a conta dividida. Então, multiplica, dá 360 dividido por 5. Não tem importância. Vamos lá fazer a última saideira, então. Vamos lá, 5pi sobre 3 está para x, né? Vamos multiplicar em cruz. O pi vai eliminar, certo? 180 vezes 5 dividido por 3. 60, 180 dividido por 3 dá 60, né? Você vê que eu olho e já vejo a resposta, né? 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Não acrescenta o 0, 300. Está feito, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Comente aí. Conta se você acertou. Conta se você fez. Foi bem? Acertou todas? Acertou algumas? Grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí